Amém, agora, queridos. No décimo dia deste mês, cada família tomará um porteiro, e o Senhor lutará um para cuidar desse porteiro, ou até o décimo quarto dia do mês, depois do qual o Senhor virá toda a sua plena que está em maluco. E ao cair da tarde, vocês mandarão esse porteiro. O sangue do porteiro, e coloquem-o na porta das suas casas. O sangue do porteiro será hospital. Quando o Senhor lhe ver o sangue, passará para vocês, e não serão atingidos, quando ele atacar a terra atingida. Vocês comerão o porteiro na mesma noite? Mas ao fazer o duro, não serão atingidos, e não serão atingidos, e não serão atingidos com as bocas-postas e seus pachados na lua. Não devem gastar seu tempo para mentar no seu trono. Peça-se a vencida com a festa de honrasco. Vocês comerão essa mulher na páscoa rapidamente e antes, na meia-frente. E o Senhor virá à frente aos egípcios, e o Senhor virá aos deuses do egípcio. Mas o sangue é das casas, onde mora será o sinal. Porque o Senhor virá aos deuses do sangue, e o Senhor virá aos deuses do sangue. E o Senhor virá aos deuses do sangue. O Senhor virá aos deuses do sangue. E a morte desestas do sangue. E a morte desestas do sangue. Amém.